100,5 FN8, a número 1 do Rio E as minhas conclusões sempre tenho, será? Será que foi uma briga de razão? Será que a discórdia foi fatal? Será que essa fase vai passar e você vai voltar? Será que tem alguém no meu lugar? Será que você também me vai chorar? Será que eu tenho uma briga de razão? Ao ouvir do tronco... Você me enche o meu lugar Quero gritar Me libertar Dessa tal solidão Que se apossou no meu coração Não tô legal Me diria que eu tô Talvez não exista Ação O frio, a solidão Aventure meu lar E não me esqueça de tudo As minhas conduzões sempre vão ser As minhas conduzões sempre vão ser As minhas conduzões sempre vão ser Será que não tem a diferença Será que as contas vão ser razão Será que no passado você vai voltar Será, 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 será Será, será Será, será Se deixou de me amar Me libertar Me libertar Nessa tal solidão Se a dor sobre o meu coração Não vou negar Me libertar Me libertar Nessa tal solidão Se a dor sobre o meu coração Não tô legal Não tô legal Me diga Não tô legal Não tô legal A CIDADE NO BRASIL